O suspeito de matar um homem dentro de uma lanchonete no final de 2018 foi preso na manhã desta quinta-feira. O crime aconteceu no Parque Presidente Vargas e as investigações apontam que a motivação foi conflito relacionado ao tráfico de drogas. Ainda segundo a Polícia Civil, a motivação foi o conflito relacionado ao tráfico dentro da facção que atua no bairro. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia em Guarulhos, onde o caso será investigado.